Vamos aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4.624.885 casos de covid-19. São 138.977 mortos. Foram 869 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 47.259 pessoas se recuperaram. No total, já são quase 4 milhões de pacientes curados e 493.022 seguem em acompanhamento.